Muito bem, a gente tem mais uma edição da caminhada do Carnaval de Saúde. Só que eu me lastro com a Carícia do Salto do Saúde. Carícia, mais um sucesso ou esse projeto não seria do papel? Com certeza, uma parceria que tinha com a Secretaria de Saúde e com a própria Prefeitura de Guarapava. A gente todo ano envolve a comunidade nessa época do Carnaval para que a gente conscientize as pessoas de que a gente pode brincar e pode fazer folia com saúde, certo? Porque o que a gente tem visto e presenciado assim todos os anos é que após o Carnaval a gente tem muitos casos de doenças sexualmente transmissíveis. Então assim, na verdade, esse é um momento de reflexão, né? Para lembrar que as doenças existem e que elas estão bem pertinho da gente. E vocês próprios aí do SASE ali, do Instituto de Saúde, também estão prontamente a atender a população de Guarapava, né? A gente atende a população todos os dias, no horário comercial, fazendo exames, fazendo tratamento, né? E fazendo prevenção. Obrigada.